Fala pessoal, sou o Sheik, vou começar um vídeo aqui para vocês explicando aqui o checkout do dia e a gente dá uma olhada na semana exclusivamente aqui no mini índice, tá? Eu vou dar uma puxada aqui no dólar também para vocês darem uma olhada na alta dele do final aí do dia e explicar para vocês também esse detalhe do estudo de ontem. Gostaria que vocês pudessem assistir o vídeo de estudos que foi feito ontem para entender esse ponto de decisão aí de hoje, desse alvo longo, tá? Todo dia a gente tem as nossas aulas na ADB3, área VIP, tá lá no site, o pessoal que pede para a gente, como faz para estar acompanhando com a gente. www.shake3.com.br Para quem é iniciante do zero, está chegando aqui pela primeira vez, vou deixar o link do nosso grupo na descrição, com material selecionado, gratuito, para você estar estudando. É uma forma de a gente sempre estar colaborando aí com o pessoal que está iniciando do zero aí, muita gente vindo aí. A gente está há muito tempo nessa pegada online, mas tem muita gente aí que está migrando aí para o trabalho online, ou está ficando desempregado e tudo mais. É uma forma de a gente estar ajudando aí. E a gente tem para inscritos, inscreva-se no canal, que daí para inscritos a gente tem uma playlist aqui com vários vídeos exclusivos para inscritos. inscreva-se, segue a playlist e vai estudando do início aí, tem bastante coisa, tá? Comércio em plataforma, corretora, abre conta e tudo mais. E vamos aqui para o vídeo aqui, pessoal. Deixa o like aí. Hoje aqui, o que a gente teve aqui no mini índice? No vídeo de ontem, eu destaquei esse ponto aqui, ó. A partir desse ponto aqui, a gente ia ter decisão, tá? A partir desse ponto, a gente ia ter decisão. Inclusive, esse ponto de teste aqui, hoje de manhã, a gente pegou essa compra e aí a gente pegou a confirmação desse ponto de venda. Desde aqui. Teve pessoas aqui que se atrapalharam um pouco nessa região normal. A gente vem seguindo com o pessoal e vem formando esses pontos aqui. Esses pontos importantes. Suportes, resistências. Onde a gente tem uma estratégia específica aqui, ó. Para estar operando aqui. Estratégia de alvos longos. E a identificação já antecipada ontem, já o gráfico permite isso para a gente. Antecipada a partir desse ponto aqui, o nosso rompimento e sequência de alvos, tá? E sequência de alvos. Tanto é que hoje não é adeus. Igual eu falei para o pessoal, ó. É, não faça esse trade venda aqui nesse ponto, né? Porque ele volta aqui. Mas ele vai voltar aqui e tal. Mas as pessoas perderam esses vícios, né? De operar errado, operar mal. E a partir desse ponto aqui, era esperado isso aqui mesmo. Preço sem sentido aqui. É, porque já tinha acabado o mercado. Então, a gente percebe que... Se você não quiser operar nada no qualquer ponto de consolidação. No ponto de rompimento. No ponto de rompimento aqui, olha. Que ele rompeu aqui. A gente pôde pegar aqui, ó. Quase 3.500 pontos aqui. Tá? Logicamente, que a gente vai segurando o pessoal. Sabe que o pessoal tem medo e tudo mais? Consegue segurar o pessoal em mil pontos. Mil e poucos pontos. Ou até um pouquinho mais. Pede para proteger a operação. Colocar o stop no lugar certo. Para pelo menos buscar aqui um pouquinho mais. Aqui, tá? Que dava dois mil e poucos pontos. Isso aqui era alvo semanal. Alvo que a gente ia buscar na semana, tá? Onde a gente trabalharia na semana. Então, assista esse vídeo de estudos. Para começar a fazer sentido as coisas. A gente faz isso aí. Para ajudar vocês a terem clareza. E para quem já participou do EAD. Ou já tem uma noção. Para ficar com validar para vocês um estudo. Com o estudo de vocês, tá? Então, assista aí. É uma forma de a gente estar colaborando com todo mundo. Então, mas por que acontece isso? Vamos dar uma olhada na semana. Por que acontece tudo isso aqui? A gente começa a jogar atrás o preço aqui. Como foi a semana. E esse preço, ele estava numa consolidação, né? Numa consolidação. Mas, o que a gente pode observar? Ele já abriu guepado no fundo. Ele já abriu guepado aqui nesse fundo. E hoje ele voltou para esse fundo. Tá? Então, ele veio aqui montando o pullback. É o pullback do movimento. O preço caiu. Aí ele veio fazendo o pullback do movimento. Aqui, ó. Veio fazendo o pullback do movimento. É, às vezes, onde o pessoal se atrapalha na leitura do preço. Tá? E aqui, novamente, ele está fazendo uma acumulaçãozinha. Tá? Para, talvez, voltar a romper e cair aqui. Então, o que vai acontecer? Essas tomadas de decisões, você vai observar o gráfico. E você vai começar, com o tempo, se soltar um pouco para o mercado. Se soltar. Porque você não tem conhecimento. Você ainda... Falta muita coisa. As pessoas querem virar em segundos. Ou ter necessidade de autoafirmação. Entende? Viu alguma coisinha? E tenta passar para o outro de uma forma simplista. Só que a pessoa demorou 5, 7, 8, 10 meses para ver uma coisa simples. Só que ainda não tem resultado. Tá? Muitas das pessoas que eu vejo não tem resultado. E tenta passar de uma forma simplista. A gente passa de uma forma simplista sabendo o que está falando. Sabendo o que está falando. Tanto é que dias assim, esses dias assim, a gente sabendo da dificuldade de operar esses dias aqui. Esse dia. Esse dia aqui. Esse dia aqui. A gente sabendo da dificuldade de operar esses dias. Aqui foi até legal. Esse dia aqui foi até legal. Esse dia foi mais difícil. Aliás. Esse dia foi legal. Esse dia foi legal. Esse dia aqui foi um pouco mais difícil. Esse dia foi um pouco mais difícil. As pessoas ficam confusas. As pessoas ficam bem confusas. E a gente faz o que no EAD? Tem um dia difícil. O dia que é mais complicado. Que o preço... Sabe que o preço pode te prejudicar. A gente tenta fazer o que? Tirar você do mercado. De uma forma sutil. A gente fala. O preço está assim. Mas observa. Porque se você tiver esse tempo de observação. Estudo. Aprendizado. Você vai conseguir se virar bem com o seu dinheiro. Para quando ele chega num dia maravilhoso desse. Porque hoje foi maravilhoso. Você pega um dos... Com os 4, 5 mil pontos direcionais. Se você que é iniciante não toma muita decisão. Se você ouvir. Dar uma entrada aqui de venda. Tal. Ou entrar só no rompimento de venda. Igual a gente falou no vídeo ontem. Você consegue se dar bem. E pegar seus 1.000, 2.000 pontos. Com uma mão um pouco leve. E garantir seu dinheiro. Todo dia. Por quê? Porque ainda não tem o conhecimento. Para você chegar em determinado ponto. E colocar bastante contratos. Porque a leve oscilação pode te prejudicar. A gente sabe que a maioria não tem muito dinheiro. Está entrando no mercado. Na empolgação. Ou por necessidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Toma cuidado com a opinião. De cara leigo. Ou de cara que fica te botando medo. Coisa na sua cabeça. Muito cuidado com isso. E isso te mina a tua cabeça. Que você acaba perdendo 3, 4, 5 anos. Por causa dessa chavinha que é ligada na sua cabeça. No seu subconsciente. Do medo. E você fica. Em vez de botar técnica. Gerenciamento. O planejamento. Você liga uma chavinha de medo. E você fica com medo do mercado. Então vai te levar a outros caminhos. Que faz você ter um loop. Você pode fazer assim. Aqui é o mercado. Aqui é o teu conhecimento. Só para você entender. Aqui é o teu conhecimento. E aqui é onde você tem que chegar. Só que aqui. Na consistência. Aqui é a consistência. Aqui é o seu ponto de partida. Esse caminho seu poderia ser assim. Reto. Só que esse tipo de conversa. Faz você fazer isso aqui. Faz você isso aqui. Você vai para cá. Vem. Tal. Isso aqui. Está comendo tempo. Você vai lá longe. Volta aqui. Para chegar aqui. Então nesse tempo aqui. Você pode encurtar bastante. O seu tempo de aprendizado. Só que esse monte de informação desnecessário. Te tira. O dinheiro da sua mão. Tira o dinheiro da sua mão. Tira o tempo seu. Tempo é dinheiro. Mais do que nunca. A gente percebe que tempo. Sempre vai ser o tempo. Vai ser dinheiro. Então. Toma muito cuidado com o tempo perdido. Tá. Então esse preço aqui. Foi desse. Foi nesse. Até o primeiro dia aqui. Que foi também um pouco. Pessoas. É. Acho. Acho difícil. Não. É difícil mesmo. É mais complicado mesmo. Esses dias aqui. O dia que eu tiro o pessoal do mercado. Assim. Porque eu sei que eles não conseguem operar legal. Isso aqui. Para quem é treinado. Faz o treinamento certinho. Legal. O cara que faz treinamento certinho. Legal. Quem não tem noção. Perde dinheiro em dia sim. E a gente não. A gente pega rompimento legal. Faz swing trade. Deixa o negócio andar. Tá. Agora quem não está treinado aqui em dias assim. Perde dinheiro. Tá. É um dia bom de operar. Mas. Para iniciante. Por o mercado está mais longo. Nesse acúmulo. Perde dinheiro. Tá bom. Então. A semana se resumiu em dois dias. Segunda e terça. Bem ruim. Tá. Sexta-feira estava meio. Sexta passada estava. Não estava legal também. Só que o mercado vai mudando. Vai mudando. Aí na quinta-feira. Perfeito. E uma sexta-feira excelente. Aí você pegou. A semana ruim. E no final da semana. Nos últimos dois dias. Às vezes você fica. Se operar. Eu tomo um stopinho. Tá. No caso. Até quem está na sala. A gente consegue. Até controlar um pouco. Há uma pena. Que às vezes. Iniciante entra na sala. Nesses dias ruins. Tá. E não entende nada. E quer ficar milionário. Num dia. Então. É. Uma pena. Que o cara. Às vezes. Entra na sala. E. Eu estou tirando o cara do mercado. Estou mesmo. Tá. Por quê. Porque nesse dia bom. Nessa sexta-feira aqui. Eu boto. Todo o dinheiro no bolso do cara. De uma vez. Tá. Para ele passar pelo menos a semana inteira. Esse aqui. E esse aqui. Em dias assim. Em dois dias. A gente. Se perder alguma coisa aqui. A gente ganha. Cinco. Dez vezes mais. Metas. E tudo mais. Então. Tem que saber. Entender o mercado. Ver o que o mercado está te dando. Para você aproveitar a oportunidade. Tá bom. E sem viés. Por que é sexta. Por que é isso. Por que é aquilo. Por que é payroll. Tá. Então. Esse foi o resumo do mini índice. Tá. Esse foi o resumo do mini índice. Vamos dar uma olhada no dólar. Para dar uma olhadinha rápida aqui no dólar. O dólar aqui pessoal. O que aconteceu durante a semana com ele. Ele teve aí o. A gente teve a. A mudança de contrato. Né. A gente teve a mudança de contrato aqui. Né. A partir daqui. A gente teve o contrato novo. Tá. E ele só. Ah. Mas ele só subiu. Não. Aqui ele teve uns dias de andando. Andando na. Consolidado. Né. Consolidado. Zona neutra. Ele teve rompimento aqui. Tá. Hoje ele teve rompimento. Que por sinal. Foi exatamente no nosso ponto de entrada hoje. Pedir o pessoal segurar um stop um pouco maior aqui. Por que? É. Se você coloca o stop no ponto certo. Você consegue administrar e pegar todos os seus. 64 pontos. Tá. Da nossa entrada. Tá. Ele deu mais. Ele daria mais. Só que como a gente. Tem um estudo. E tem que definir algumas situações. A partir do nosso ponto de entrada. 60 e poucos pontos. 64 pontos. E o resto da semana. O resto da semana foi excelente. Tivemos três excelentes. Durante os dias aqui. Tá. Excelentes mesmo. Esses três aqui. Grandes aqui. A gente pegou quase todos. Tá. Esses três. Pegamos quase todos. Tá. Assim. As pessoas às vezes tem medo um pouco de operar. Por não. Por não entender o que está acontecendo. Só que assim. Por isso que eu peço. Reintero. Assistam os vídeos. Enquanto ele não mostrar uma situação diferente. A gente só vai com o preço. Ah. Mas e se eu tivesse. E se isso. E se aquilo. Tem bastante aluno nosso. Tem bastante gente nossa. Que faz swing trade. Tem muita gente que acertou a mão aqui na compra. E muita gente fica com viés. Fica vendo notícia. E fica com viés. Vai descer. Vai descer. E fica com medo do mercado. Mais uma vez. Quando todo mundo está com medo. Entra no mercado e faz grana. Quando as pessoas começam a falar para você. Ah. Eu vou esperar o mercado ficar melhor. Entra no mercado e faz grana. Pessoas assim não são de confiança. Primeiro que pessoas assim não são de confiança. Nunca vão ser. Tá. Pessoas que não tem credibilidade. Não. É. Não sabe o que estão fazendo. Não sabe nem o que estão falando. Tá. Às vezes tem gente aí. Que tem legião de pessoas. E fica aí. Botando medo nos outros. Você vai perder 3, 4 anos. Até você esclarecer o que. Uma coisa normal. Uma coisa factível. Onde você pode estar ganhando dinheiro. Só que você vai demorar. Porque o que você está ouvindo. O cara inexperiente. O cara que acha que tem uma experiência. Tá. Muitas das vezes pago por corretora. Tá. É. É. Garotinho de corretora. Tem vários. Que daí eles não. Eles estão lógicos. Eles têm interesse. Todos os caras têm interesse. Então você está seguindo isso aí. Em vez de você estar focado num. Numa operação aqui. Em ganhar dinheiro. Tá. Então assim. Não é. É foda até. Eu não gosto de fazer esse tipo de crítica. Mas cara. Puta do mercadão desse. Se você ficar esperando o que. Está esperando o mercado fazer o que. Chegar lá num ponto de reversão. Lá. E ficar travado. Para você entrar. E ficar tomando pau. Então assim. Puta do mercadão bom. Dando muito resultado. Você vai esperar o que. Esperar a validação no. Num cara que não virou. Um cara que. De certo modo. Fala a tua língua. Mas. Fala o que. Só que. Fala o que você quer ouvir. Tá. Para você ficar no. Ali na. Aquela nuvem de fracasso. Do cara. Ou vai falar. Ou vai seguir o. O cara que manda você comprar lá no topo. Olha. Estou comprando aqui no topo. Mas é normal. Não. Normal. Não sei. Normal pode ser para você. Para a gente não. Quando a gente é analista gráfico. A gente tem que ter coerência. Nas nossas atitudes. Tá. Para a gente entrar na operação. Tomar o stop. E fazer tudo certinho. Toma o stop. Faz o trade legal. Assume o mercado do dia. Isso aí leva um tempo. Para você aprender. Ou você vai assistir nos vídeos. Você vai pegando jeito. Tem gente. Que ouve esse tipo de pessoa. E é minado. Acreditar. Que aquilo ali. Pode convalidar alguma coisa. Não bota fé em ninguém. Estuda você. Pega esse material. Que a gente disponibiliza. Para vocês. Estuda. Talvez você não vai precisar de ninguém. Nem de mim. De nada. Você vai lá estudar. E você vai. Você vai conseguir se virar. Tá. Você não vai ficar precisando pagar curso. Não vai precisar fazer nada. Tá. Então estuda um pouquinho. Entra no EAD. Pega o gerenciamento. Entra nesse EAD. Pega o gerenciamento aqui. Esse EAD B3. Tem cento e poucos vídeos lá. Pega essa noção de plano. Gerenciamento. Tudo que você tem que fazer. Segue uma linha. E vai sozinho. Vai você lá. Vai estudando. Se teu vizinho. Se teu pai. Se teu irmão. Se o carinha do grupinho. Não faz. Problema do cara. Bicho. Foca em você. Você não sabe o potencial. Que às vezes você tem. Tá sendo minado. Por um cara fraco. O que mais tem nesse mercado. O que mais chegou no mercado. É gente fraca. Gente que não sabe operar. Gente que não sabe fazer nada. Eu volto a reiterar sempre. Pra vocês. Eu só acredito em resultado. Eu não acredito em conversa fiada. Eu nunca. Eu pra mim. Pra mim. Acreditar em alguma coisa. Eu tenho que ter. Eu tenho que ter coisa palpável. Eu não tô falando desses caras. Não tô falando de nada. Eu tô falando de mim. Tô falando de mim. Toda a vida foi pautada por isso. Então você pega um mercado desse. Que você vai fazendo estudo todo dia. Vai pegando os pontos bonitinhos todo dia. Aplica estratégias simples. E aceita um stop normal. Não vai aceitar esses stops. Que vocês irem por aí. Ai meu stop é de 20 pontos. Meu amigo. Você só vai tomar stop nesse mercado. Eu falei. Eu fiz um vídeo lá atrás. De um gerenciamento. Busca aí atrás. E assiste aí. Vai assistindo aí. Uma hora você vai entender. Vai ver esse vídeo. O gerenciamento correto. Pra você fazer essas operações. Tá. Eu não vou ficar voltando em vídeo não. Quem quiser. Volta atrás. Assiste aí. Porque não tem o tamanho certo. Pra esse mercado. O mercado tá longo. Tá com amplitude grande. Então se você ficar colocando estopinho. De 20 pontinhos. 50 pontinhos. Meu amigo. Você vai ficar dando dinheiro pros outros. Tá bom. Então. Estuda um pouquinho mais. Entra aí no grupo. Pega o material. É um monte de linha. É um monte de linha. Faz todo sentido pra gente. Porque quando a gente tá operando. A gente não fica vendo o gráfico aqui não. A gente fica vendo o gráfico aqui. E tomando decisão de precisão. Hoje mesmo a gente trabalhou aqui. Deu entrada aqui legal. Deu entrada legal aí. Protegeu o preço aqui. Protegeu o preço aqui. O preço rompeu e foi embora. A gente tinha o primeiro alvo. Segundo alvo. Terceiro alvo. E ele rompendo. A gente tinha mais o último alvo aqui. Tá. A gente tem 4 pontos de alvo. 5 pontos de alvo. Depois a gente zera a operação. Então ele bateu o nosso alvo aqui. Tá. Que é. Chegou aqui. Você já arrapa fora da operação. Né. Então a gente teve os 5 pontos de alvo. Do. Observados. E. E atingidos aí. Tá. Mas aí você tem. Você tem um monte de problema aqui. Pra segurar a operação. Você tem medo. Você já tomou pau. Tal. Tudo. Tudo. Pra você pegar todo esse movimento aqui. Eu já falo. Tudo dependeu do que? Do quantos que você assumiu perder aqui. Se você sabe que você aceita perder. Você vai ganhar. Se você não aceitar perder isso aqui. Você nunca vai ganhar nada. Tá bom. Você não deixa o negócio fluir. Você tem medo. Tá. E o medo. É normal. É normal. É andar pra trás. Andar negativo. Alguma coisa pode ser até normal. Você não pode só exagerar. Tá. E perder dinheiro o tempo inteiro. Isso é normal. Entrar no mercado. Achando que você vai ficar rico. Socando a mão. Isso é normal. Você não tem conhecimento pra fazer isso. Tá. A gente faz isso aí. Ganha dinheiro pra caralho. Você não. Você tá chegando agora. Você tem que entender o mercado primeiro. Entender onde são os melhores pontos. Entender o que você tá fazendo. Pra você não ser pego de surpresa. Em momentos que pode ser bom. Como esse momento aqui. Te tirar do mercado. A hora que ele vem fazer esse teste aqui. E buscar mais ordens. Ele te tira do mercado. Porque você de repente fez uma compra mal feita no topo. Aí ele te tira do mercado. Pra ele ganhar alta. Tá. Esses tipos de trade. De scalping rápido. Que são excelentes aqui. Pra você fazer bastante dinheiro. E só que você tem medo de fazer. Ou faz no susto. Pesa a mão no lugar errado. E perde dinheiro. Tá. Então é mais técnico. Uma coisa mais técnica. A sua margem tem que ser respeitada. Tá bom. Então essa foi a semana. Foi top. E vamos estudar pessoal. Vamos estudar aí. Entrando no grupo. Vamos estudar aí. Tamo junto aí. Vamos pra cima todo mundo. O sinal vermelho. Acendeu. Tá. O sinal vermelho acendeu. Pra muita gente. E vai acender. E vai ficar pior. Tá. A gente tá nessa crise. O negócio vai ficar pior. Pra quem é do. Pra quem é do comércio. Pra quem trabalha informal. Autônomo. É horrível. Pra quem não tem nada online. É horrível. Pra gente é normal. Aliás. É até foda. Mas pra gente não mudou nada. Pra nós aqui. Que trabalhamos aqui. Dessa forma aqui. Tá perfeito. Não mudou nada. Então se você quiser aprender. Vem estudar primeiro aqui. E entender alguma coisa. Vem acompanhar a gente todo dia. Nas aulas ao vivo. E você pode estar. Aprendendo. Ou até tirando dinheiro já. Se você for um cara. Que escuta as coisas. Dá seu passo a passo. Tá. Se você tiver esse discernimento. De entrar. Assistir um vídeo de gerenciamento. Assistir uma coisa. E não ser aquele cara arrogante. Aquele cara que quer saber tudo. Você vai conseguir ter uma curva de aprendizado. Muito rápida. Tá. Tem um cara problemático. Sempre vai ter. Em todo lugar vai ter. Se você for aquele cara chato. Problemático. Sabe tudo. É bonzão. Cara. Nem entra. Nem entra. Nem adê. Agora se é um cara que quer aprender. Tem humildade pra aprender. Pra entender as coisas. E não gosta de perder dinheiro. Não gosta de perder tempo. Entra. Pra aprender. Agora a gente dispensa. Malandro. Dispensa sem vergonha. Tá. Se você acha que você é espertão. Nem entra. Velho. A gente nem gosta desse tipo de gente. Eu não gosto desse tipo de gente. Fechou? Pessoal. Bom final de semana. Tamo junto. Tamo junto pra somar e vamos estudar. Tá bom? E. Amanhã tem treinamento. Online. Pra galera aí que tá inscrita. Que era dos presenciais. Amanhã seria o presencial São Paulo. Com mais de 250 inscritos. Então a gente vai fazer online. E já juntei o presencial de Porto Alegre. E o de. E o de. Do Rio de Janeiro. A galera que tava inscrita nesses presenciais. A gente antecipou. Vai fazer online. Pra galera já aproveitar e ganhar grana. Tá. E depois a gente vê o que a gente faz aí. Tá bom pessoal? Vamos pra cima. Vamos ganhar grana. Vamos fazer o nosso. Baixar o medo. Medo da falha. Medo do que vinha aí pra frente. E tentar reverter em algum resultado. O rápido. O mais rápido possível. Tamo junto. Valeu. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.